Bom gente, aqui a gente vai ter que detonar aqueles mísseis que querem destruir a nossa nave-mãe, então vamos lá. Deixa eu ficar aqui com um partinho. Passa, passa e foca. Vai explodir e mata tudo o que tem em volta. Oh, caramba! Alguma coisa atingiu a nave-mãe, que eu tinha uma nave-mãe, que eu tinha uma nave-mãe ali, ó. Passa, que legal. A mim tem que detonar os mísseis. Vamos, vamos, vamos. Será que a cada mísseis que eu destruir vai acontecer isso? Aí ferrou, hein? A nave-mãe fica longe, ó. Até chegar nela. Tá, mas, mas, mas. Beleza, só falta um. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Agora aí Beleza Acho que foi hein gente Que tenso cara Que tenso Deu certo Poxa missãozinha Olha a sua aí Missãozinha tensa Mas o importante é que deu certo Não perdi muita energia Só acho que eu não matei muita nave na tela Acho que vou pegar um ranking razoavelmente baixo Pegando geralmente o ranking do meio Isso aí Ó Se eu for percorrer todos os planetas Que faltam Deveriam faltar mais esses dois aqui Três E acho que o último Então assim gente Eu vou fazer um planetinha desse aí Por vídeo Tá Pra gente não deixar os vídeos muito Muito compridos Então muito obrigado Eu vou terminando esse vídeo por aqui A gente se vê no próximo vídeo Não se esqueçam de deixar o gostei De compartilhar o vídeo E de se inscrever E ativar o sininho no canal Muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo Tchau tchau Tchau